Boa noite galera, beleza? Como que cês tão? São os rostos na cabeça Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, tô daquele jeito né mano No pique do Goiás, tá ligado? No pique de São Paulo A gente tá aqui em São Paulo agora que a gente vai dar um rolê monstro, um rolê noturno monstro mesmo A gente tá indo ali na Vila Madalena, vamos causar, vamos fazer barulho Vamos ver, deixar geral surdo no bagulho, tá ligado? Tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa o likeão galera, caso você tá gostando aí dos vídeos aqui em São Paulo Quem sabe eu não volto pra cá pra gravar mais né? Tá bem louco, molezão da hora aqui os bandas, gente boa Todo mundo causando de motoca Todo mundo se divertindo É disso que o Brasil gosta Tá da hora, tá tranquilo, tá favorável Meu Deus, eu tô bem atrás desse gato Vila Madalena Ah mano, aqui se tem umas novinhas, nós temos que passar mais de boa, não vamos passar correndo não Vamos virar aqui? Então vire Viremos Mano, tem muito fluxo aqui no bagulho Você é louco Portinha da balada ali Portinha da balada ali ó Tijadão rapaz Deixa a chata seis né parceiro Você é louco tio, mas tá causando demais moleque Ih já voa poeira nos boys, os boys ficam louco Ih, o que será que eu passo aqui mano? Meu guidãozão Muito grande o Ox Isso parceiro, valeu aí Tamo passando, tamo passando Mulher A mãe do moleque ficou bravo e ele gostou de ver nós Que Deus abençoe esse menino lindo Se geral pira no bagulho Geral fica travado o bagulho Parece que ele comeu um bagulho estragado na janta Tá cara feia dela? Moleque do céu, os caras tá causando demais Esse cara tá causando mais carro da pamonha e do churro junto Tem um óleo no meu escape ali que tá fazendo a fumaceta Nossa, essa bagulha aqui tá o fluxo Assalviado Tem um pouquinho Um pouquinho emberra mesmo Um pouquinho emberra mesmo Embreagem já tá ficando É, daqui a pouco ainda não tem mais embreagem Que se foda Tô nem aí pra embreagem Tô preocupado é se minha câmera tá gravando Rolê conforme devido, tá ligado? Vamos que vamos rapaziada Esperando a novela acontecer Mano a embreagem tá baixa Já queimou, foi tudo a embreagem de viado Cheijatão Nossa Nossa, umas novas aqui que Deixa eu te falar, hein É, pânico em tudo Mano, é filho louco Aí sim, moleque doido Paladinha que tá fumegando tudo, mano Valeu de louco Tome corde Cortão comendo solto Pra tudo lado É Na geral com a mão no vidro Tá causando como é que tudo, mano Quem que é o Estado Islâmico perto de nós? Cê é louco Ó, mãe, guiote Vai ter vídeo pra caralho nessa São Paulo, hein Cê é louco Já gravei uns 5 vídeos Nossa, tô bem do lado do escape aqui Oi, tudo bom? Eu falei que eu tenho o Insta, amiga do Lu É Falei, tá da hora Depois, tô gravando Não tem problema não, né? Depois, não sei Tem que ver com eles aqui, ó Eu sou turista Opa, bom também Cê é louco O mano vai chamar no grau ali na frente O mano é louco O mano, esse mano é zica Fim, quer ver? Deixa eu presenciar Dá um liga, rapaz Dá um liga Ele vai chamar no grau ali no meio Eu tô pedindo pra dar merda Pra ver se não der merda Ele não saiu de casa Pesado, hein A câmera tá gravando ainda Isso aí Depois, eu vou ver com ele aqui Depois, nós volta Eu vou ver com o Lucas aqui Depois, nós volta É assim que cortar giro, São Paulo O maior corte de giro de São Paulo Oh my God Oh my God O maior corte de giro É, que é louco na cabeça, tio Não é zica, moleque Cê é louco Muito pânico Muito barulho Tava com frio, Fim Já tô até com calor É da hora o rolê, mano Muito da hora mesmo Sabe usando rolê de moto Desse faz tempo Pesado Oh my God Já tem logo uma viatura ali Só dando oi Viatura falando Viatura falando Oi, seus lindos Vou te multar Toma, meu Ai, caralho Oh Mano, horse power ali Pra manobrar o carro, Fim Cê tá maluco, tio Cê tá maluco O fluxo aqui tá intenso demais, mano Mano, é fervo em tudo, cuzão Já deu o maior corte de giro Então dá uma treguinha pra chochota vocês, né, moleque Só deixei aquele cara surda dele Porque, sei lá, eu tava, Fim É bololô Pô, aqui emcavamento Essa câmera aqui eu tô cabreiro, mano Mandou parando gravar muito Que bom, né, tio Bago, aqui ele já tá fumegando Tem mais rolê, mano Não acaba rolê Que tem muito rolê em São Paulo, tá ligado Muito rolê mesmo Você é louco Ih, fala pra você aí, tio Nós tá causando, hein, mano Nós não tá nem roubando na cena É o filme inteiro, meu Não tem pra ninguém Os terroristas de São Paulo hoje é nós Estado Islâmico pira Quem que é o Estado Islâmico pira de nós Em 10 motos, 12 motos Nas par de motos E é o seguinte, rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Não esquece de deixar o like no vídeo E até a próxima, hein, é nóis Valeu Fui 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 Tchau.